A CIDADE NO BRASIL Você não vem e eu estou a lhe esperar Só tenho você no meu pensamento E a sua ausência é todo o meu tormento Quero que você me arqueça nesse inverno E que tudo mais vá pro inferno De que vale a minha boa vida de playboy Se entro no meu carro e a solidão me dói Onde quer que eu ande, tudo é tão triste Não me interessa o que demais existe Quero que você me arqueça nesse inverno E que tudo mais vá pro inferno Não suporto mais você longe de mim Quero até morrer do que viver assim Só quero que você me arqueça nesse inverno E que tudo mais vá pro inferno Não suporto mais você longe de mim Não suporto mais você longe de mim Quero até morrer do que viver assim Só quero que você me arqueça nesse inverno E que tudo mais vá pro inferno Ó, 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 ó E que tudo mais vá pro inferno Ó, ó, ó E que tudo mais vá pro inferno Obrigado.